O que o senhor vai relatar isso aí? O deputado Ramos denunciou que é ilegal. Bom, claro que nós vamos analisar, a proposta vai ser discutida. O que nós entendemos é que o governo está mandando uma mensagem para aumentar realmente a sua arrecadação, mas diminuindo multas e juros naqueles que estão inadimplentes com o governo do Estado. É uma oportunidade que o governo está dando para que aqueles que estão inadimplentes com o fisco do nosso Estado possam ficar inadimplentes. Então, o mais será analisado e será discutido. Qualquer comentário nesse momento seria um comentário precipitado. A sua posição pessoal é de aumentar impostos para conter a crise? A minha posição é de que o Estado pode realmente aumentar a sua arrecadação da maneira que está fazendo. Fazendo esse refis que é sempre feito em todos os governos e que o governo está utilizando agora este mecanismo legal e, para tanto, está buscando aqui autorização. Pode haver um debate com a sociedade? Claro, vamos debater, vamos analisar tudo com muita calma, com muita paciência. E tenho certeza que esta mensagem é exatamente para socorrer a muitos empresários. Tem muitos empresários, pequenos empresários, que estão em débito com a fazenda e agora poderão colocar, se normalizar a sua situação perante o fisco do nosso Estado. Deputado, o senhor sabe de algum empresário que o governo é que está em débito com ele? Olha, eu não tenho conhecimento, mas claro que tem obras em andamento, tem obras que o governo haverá de efetuar os seus pagamentos, todas as obras que possam ser executadas. Isso é normal. Hoje o governo só paga, não tem adiantamento de pagamento. A empresa executa a obra para depois receber o recurso. Vai apresentando as medições. Especificamente sobre aumento de imposto. A gente está falando de desconto e multa. Aumento de imposto. O senhor é contra ou é a favor? Não, vamos ter que analisar a proposta. Ainda nem recebi a mensagem. Qualquer coisa é precipitação nesse momento. Vai ser discutido com todo cuidado a mensagem.